Permanece um mistério. A morte de Suênia Conceição Andrade Moll, de 36 anos, morte essa que se passou nos Estados Unidos da América. A família da mulher de 36 anos pede ajuda para pagar o traslado do corpo. A Gisele Ferreira e Rodney Ferreira conversaram com uma prima da hipatinguense e vão repercutir esse caso. Ela tem que fazer a vaquinha, né, Gisele? Você vai contar pra gente. Para a família, a morte da mineira nos Estados Unidos é um mistério. As únicas informações que a gente tem são as que a gente já passou através da vaquinha, que é como aconteceu, né, e que está em investigação. Pelo que a gente sabe, a Laura comentou, a filha dela, né, que o casamento não estava bem. Mas eu não tenho maiores informações sobre isso. Ela demonstrava estar bem. Ela não comentava coisas sobre o casamento pra gente, né, mas ela demonstrava estar muito bem. Suênia Conceição Andrade Moll, de 36 anos, morava com o marido e a filha de 11 anos, em Warabere, a cidade que fica a cerca de 120 quilômetros de Nova York. Na madrugada de segunda-feira, ela foi encontrada desacordada no quarto do casal. O marido chegou a ser detido como principal suspeito pela morte da brasileira, mas foi liberado pela polícia local. No Brasil, os familiares dizem que Suênia não demonstrava qualquer tipo de problema no relacionamento, e que ela estaria feliz e cheia de planos no país norte-americano. Sempre quando ela entrava em contato com a gente, era pra contar o quanto ela estava feliz, conquistando as coisas dela, né, o quanto a vida dela estava prosperando lá e a vida da filha dela também. Ela sempre demonstrava bastante felicidade, inclusive a vida dela ia melhorar mais agora, né, que ela ia mudar pra uma casa melhor, uma casa maior. Então, ela sempre demonstrou muita felicidade de estar lá pra gente. Suênia é natural da cidade de Ipatinga, que fica a cerca de 200 quilômetros da capital mineira. Há pouco mais de um ano, ela e a família decidiram deixar o Brasil em busca de uma vida melhor. Eles foram em janeiro de 2022, a Suênia era muito nova, tinha 36 anos, estava conquistando as coisas dela agora. A filha dela é muito nova, tem 11 anos só, né, também estava prosperando bastante lá nos estudos. Então, realmente foi um sonho interrompido muito breve, assim. A família tenta agora recursos para trazer o corpo da Suênia para o Brasil, para ser sepultado em Ipatinga, onde ela nasceu. O traslado custa 100 mil reais e para conseguir arrecadar todo este dinheiro, a família criou duas campanhas que estão sendo divulgadas na internet. A família quer se despedir dela, né, quer trazer ela para a Ipatinga, que foi onde ela nasceu. E a gente está buscando divulgar, tem muita gente ajudando a gente, graças a Deus, no Instagram, nos telejornais, nos jornais. A gente está buscando toda a divulgação possível, blogueira, todo mundo que está dando essa oportunidade, né, para a gente, de ajudar, de divulgar o link das duas vaquinhas, porque a gente está com uma aqui e uma nos Estados Unidos. A gente está divulgando. A retaguarda está me passando orientação aqui sobre essa vaquinha que está sendo realizada. A gente não vai passar aqui dados de conta ou informação, porque hoje o tempo de golpe está acontecendo, né, então a orientação nossa aqui é para você que quer ajudar, se tem condição, acho que deve ajudar realmente. Chama a vaquinha porque cada um pode dar um pouco, né, então você procura a família aí, normalmente alguém que tem contato aí, vai pelas redes sociais, acha a família e faça a ajuda de bom grado aí. Acompanha esse caso de perto, né, que tristeza, né, a pessoa perde o familiar numa morte ainda não totalmente esclarecida, ainda tem essa despesa de traslado para trazer esse corpo de lá para cá, é muito caro. uma sobrinha minha, eu falo com propriedade, que é uma sobrinha minha, ela morreu, ela morava na Georgia, lá em Atlanta, na verdade do lado da Georgia, né, ela morava, mas a cidade maior é a Georgia, né, ela morava naquela região ali e teve um funeral, né, cinco aninhos, funeral por 25 mil dólares. Imagina, como a família consegue pagar isso? Ela mora do lado lá em Marieta, beijo no coração dos meus sobrinhos, força aos familiares aí, eu sei o que vocês estão passando, sei como é que funciona isso aí.